Gente, acabei de sair aqui da Som Livre, uma reunião maravilhosa, aguardem, aguardem que o lançamento vai ser incrível. E já pensou, ar-condicionado do 15 e a gente suando. Arrasta pra cima aí pra conferir ar-condicionado do 15, vai. Acertou, 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 acertou no presente, Leandro, Dani, o ex-Gordinho. Daqui a pouquinho tamo lá no Monte Livre, olha o que ele trouxe pra mim, gente, fliperama aqui, ó. Top demais. Top, né? Show! Garota VIP tá chegando. Alô, Belo Horizonte, nosso Garota VIP, sábado. Tô contando aqui as horas, os minutos, segundos. Cinco dias, uma hora, dez minutos. Sucesso. Obrigado a você que já garantei o ingresso. Sábado, garota... Rapaz, pensa no minuto, aqui. Leandro, Dani, o melhor presente, meu companheiro. Top Gui, ó. Vai começar. Toma, start. Ninguém sabe onde é o start. Bora, onde é o start, aqui no meio. Vai começar, menina, que o Top Gui aqui no quarto. Meu filho, eu não acredito não. Agora o bicho pega. Aí. Por quê? Quando é que tu tá apertando? Ah, gente boa. Tem que aprender a acelerar, meu filho. Aí, ele já não gosta de perder, ó. Perdeu, ó. Só tinha dois correndo, ele perdeu, ó. Eu sabia onde que apertava aqui. Não valeu, não. Cadê? Ainda tamo aprendendo aqui a mexer. Onde é no turma, mano? Respeita, safadão, porra. Rapaz, foi só a primeira mesmo, ó, o personal, ó. Tô em sexto, eu. É nóis. Uh! Já disse o primeiro. Ah, isso aí não. Terminei, viu, gente? O Eduardo ainda tá aí, ó. Já disse aqui em junho, disse o primeiro. Terminei. Ah, pô, tô dizendo que eu... Rapaz, no Nintendo me garantia, moço. Começou esse negócio de Playstation aí que eu não peguei a nova era, mas me garanto. Chegando aqui no camarim, igual o milho. Eu não peguei a comida, tem churrasco. Venha comer, que eu vi nos seus históricos que você tá com fome. Nossa, eu tô demais, eu não tô de dieta. Vem comer, vem. Olá, pessoal, tudo bem? Olha aqui, igual o milho. Olha o tamanho desse navio. Fim de show. Fim de show. E já temos data pra voltar ao Rio de Janeiro. É sábado, dia 19 de agosto. Com o nosso Garota VIP. Garota VIP. As vendas já começaram, hein? E eu tenho que te falar uma coisa. Corre. Galera, fala que eu sou parecido com o Atila. Sou mais bonito, eu nasci primeiro. Não, gente, olha aí. Se eu sou parecido, né? Chega aqui, olha. Mais pertinho, cara a cara aqui, olha. É fácil tomar banho, mas todos os dias eu tomo banho. Não, eu tô falando que já aconteceu. Todos os dias eu tomo banho. Um dia você quer me julgar, um dia. Mas você é todo dia. O pessoal não toma banho. Não toma banho, nem pra dormir, nem pra dar cota. É um, dois dias. É pela metade. Estamos aqui, ó. Já tá tendo racionamento de comida. Antigamente era o maior, agora é o menor. Porque é, Odete. E é sem sanduíche agora. Porque não tem nem FF da área desse tipo. Mas tu tá comendo dois, ó. Não tem nem FF da área. Tu chega e botou, vamos não falar. Tá aqui, ó. Isso aqui é tudo da área. Pera aí, ó, gente. O Diego é quem fica fazendo racionamento de comida aqui, né? Esses dias tava tudo bom, ó. E agora? Era o grande, ó. Agora é o pequeno. Agora é de duzentos e cinquenta. Por que foi? Cortou o sanduíche. Por que foi, bispo? Que diminuiu o milkshake? O pateão tá aqui a bordo. Aí tem o quê? O pateão tá aqui a bordo, né? Tem que reduzir os custos. Ele que pede pra reduzir o custo é... Como é que ele diz? Não tem necessidade desse custo. Não tem necessidade disso. Tão comendo muito. Tendo camarim já, ó. Tão levando as corras pra... Dete, vou falar aqui pro povo do racionamento que o Diego fez numa viagem que o Mauro... Como é que foi que ele disse? Foi que o Mauro botou pra gente numa viagem de três horas. Nada. Botou o quê? Só veio água. Só teve nada, não. Almoço. Almoço. Raiva, viu, mano? Aquele dia eu te vi com raiva, viu? Meu amigo, a gente chega num voo pra três horas de voo. A gente chega aqui e não tem nada, não. O que foi? O Diego mandou cortar a comida. Olha, se calou aí, moço. Se sentou, deu uma bufadinha assim, ó. Foi seis horas de... Foi, não? Foi a melhor cor que tinha. Bolachinha. Meu pedacinho desse queijo, Vitor. Ximara. Chegou aí o nosso novo brinquedo. É. Só chega assim essas promoções, Padeu Gão. Só. Bom, chega umzinho. Bom dia, boa tarde. Aqui a gente acorda assim, ó. Fazendo desenho, pintando. Papai, meu casaco. Olha aí, coisa linda de casaco, de sapato novo que a papodeu. Chegou, ganhou canetinha, ó. Bora, turma. Tô indo agora lá no Espaço das Américas ver como é que tá o nosso Garota White. Conferir toda a estrutura. Tô de preto, mas eu quero todo mundo de branco, tá? Todo mundo de branco hoje em São Paulo, no Garota White, no Espaço das Américas. Vambora. Tô de preto, mas eu quero todo mundo de branco hoje em São Paulo. Obrigado.